Está ele aqui, gente. 2008 comigo para a gente mais uma vez fazer um drive, trazer um pouco das impressões, fora do lançamento, porque é diferente, e falar do .0 Turbo, da nova geração e da beleza que ficou esse SUV da Stellantis. Olha como está bonito o Peugeot! Hoje eu me produzi para gravar esse carro, viu gente? Pretinho básico que eu gosto de usar, mas eu caprichei na combinação aqui para poder trazer um pouco mais de elegância. Elegância eu acho que é a palavra-chave desse 2008. São R$ 150 mil nessa versão GT, que eu acho que é a que vale mais a pena nesse carro aqui. Imagina, tem um teto solar gigante, é quase panorâmico, entrega um design a bordo irretocável, eu tenho que falar isso, porque é. Desde tudo que a gente vê da Peugeot na Europa, esse aqui é o legítimo representante da marca francesa no Brasil. Pode ter certeza. Vem da Argentina. Agora vem no capricho, porque a Stellantis caprichou no visual dessa nova geração. Um frontal que destaca esse LED, como destaca? As garras do leão. E daí você já vai ver. É o SUV mais bonito da categoria? Sim. Além de ser bonito, tem hadas. Além de ser irretocável nesse sentido. Quando eu falo de hadas, é do auxílio de condução, que eu considero um item muito importante. E a lei, gente, você olha para ele. Dá para continuar paquerando por um bom tempo. O 2008 de rodagem 17. Essa rodagem ficou muito bonita, por sinal. Então, toda a parte bitom do teto, destacando o teto de vidro, né? E uma cabine daquelas. De um carro de 4,3 metros de comprimento, que mostra aí uma lanterna traseira. Esse conjunto de lanterna traseira, deixa eu chegar aqui. Olha como define, inclusive, tudo aquilo que a gente vê de Peugeot na Europa. Como é charmoso, tanto de frente, quanto nas coxas. E aí você vai ver como é que ele se apresenta nisso. Custo-benefício? Sim. Demais. Entrega visual? Sim. Terror dos funileiros, do lanterneiro, pode ter certeza. Porque, gente, reparabilidade nessa porta, com esse vinco aqui, é para quem é mestre, viu? Mas quem é mestre mesmo, porque é muito difícil. Difícil. Então, você, funileiro, lanterneiro, procura aprender como é que você vai fazer um vinco como esse, se for fazer como tem que ser feito. Então, vai desamassar para preparar a pintura e, num caso de uma colisão que eu não desejo a ninguém. Mas preciso falar, porque eles construíram um design tão elementar, que a musculatura da folha de porta, ela se encontra com esse V, que fica aqui até a base da coluna, mas esse frontal, que é um pouco menor, que termina na linha do retrovisor. Então, são observações que eu preciso fazer aqui do lado de fora do GT. Ah, tem um Allure, que é uma relação custo-benefício. Sim, tem um Allure. Mas eu, por exemplo, eu seguiria o meu próprio conselho. Vai no GT. Investe um pouquinho mais e saca que esse carro é beleza por onde quer que você olhe. Olhe aí dentro, fique tretido nessa cabine, com um i-cockpit, com um paddle shift atrás do volante, com essa mecânica que você já sabe que é altamente garantida. 0.0 turbo, 130 cavalos. E quero mostrar mais ali, viu? Então, estou aqui dentro do porta-malas, essa assinatura eu gosto de 2008, viu, gente? Porta-malas não é elétrico. 419 litros, mas em compensação também, tudo tem que falar em compensação. Tem estepe de emergência. Aqui no Brasil, gente, eu considero tão essencial, né? Apesar dos pneus, terem tanta tecnologia, mas isso aqui gera um certo conforto. Para você. Internamente, são 419 litros de porta-malas e 2,60 metros. Está na minha posição de dirigir. E aquela clássica, né? Que a gente senta aqui para poder mostrar que ele goza de um espaço interno legal. Olha a distância do joelho. Bacana. São duas portas USB e um acabamento aqui super charmoso, viu? Charmoso mesmo. Pode ter certeza. Vou mostrar a projeção de câmera de ré e tudo ali, porque essa projeção é nova no 2008 e velha no 208. É diferente. Vamos lá. Eu já engatei uma charré aqui, gente, para poder sinalizar. Dou a curvinha e eu vou nessa. Então, eu tenho também uma função de alerta que está me dando nesse exato momento na câmera 360. Eu estou posicionado numa zona de perigo. Vou machucar o carro. Já tirei. Eu escolho a câmera também no visual. Projeção digital. E o CarPlay que está aqui já instalado. Viu a velocidade como está diferente? Então, iCockpit. Os botões. Então, aqui em cima eu tenho a casinha que significa a tela inicial. e o ar-condicionado. Ou seja, além dos botões dessa botoeira super charmosa, eu tenho aqui um click bar que eu posso pontuar. Saída C, saída A, carregador de indução nesse exato momento aqui dentro. E aqui eu também sirvo de suporte, porque se eu quiser colocar meu celular desse jeito vai acontecer. Quero usar uma tela. Estou com o ASE aqui. Eu posso fazer dessa forma também. É um dock. A informação da caixa de marcha que eu estou aqui é o CVD que a gente já conhece de 130 cavalos. Nesse carro tem um super astral com esse volante que é aquele volante que você pode colocar na parede como se fosse um troféu. Olha o tamanho do paddle aqui também, gente. Bem legal. Fixado na coluna assim como a botoeira que está aqui. Essa haste essa haste de apoio pré-histórica porque é bem antiga isso aqui desde os primeiros Peugeots mas funciona que é o piloto automático. Está por aqui. Então esse carro é muito bacana. Você pode customizar também a tela do cluster. A gente está mostrando imagens aí para você ver que o cluster ele pode ganhar várias funções e essa é a projeção digital desse iCockpit. Isso é bacana. Está na histórica. Essa parte do painel também vem em várias dimensões dá um charme de esportividade. Acabei de colocar o cinto de segurança aqui mas dois pontos que eu preciso contar. O banco é de ajuste manual, gente. Caberia um banco elétrico nessa versão GT, viu? Assim como a cortina do teto ela é manual também. Não fechou completo porque eu estou com ele aberto e agora eu fecho. Então é desse jeito que você vai fazer nunca vai quebrar também, viu? Isso é uma parte que promete. O botão de partida e isso aqui não é carbono não. É uma simulação que tem a textura do carbon fiber. Vamos dirigir? Hora da gente engrenar isso aqui. Então vamos lá nas impressões trazendo um pouco mais do 2008. É um acerto mecânico que a gente sabe que tem, né? Suspensão também, gente. Foi outro banho na Peugeot aqui e toda a engenharia do Grupo Estelantes envolvida para trazer o melhor para esse carro. E quando você vê que ele entrega esportividade entrega, sim senhor, desde a posição de dirigir. O logo do Leão aqui significando todas as mudanças dessa nova geração do 2008. Eu gosto, viu? Então paradinho no trânsito aqui você tem esse ponto de equilíbrio. Ar-condicionado me dá a indicação da temperatura também do jeito que eu quero por aqui. Jogar um pouquinho mais de vento porque o calor está daqueles e dá uma acelerada legal. Vamos aqui. Acabei de apertar o botão esporte aqui, gente, para poder abusar um pouco mais do motor. Você tem o botãozinho localizado aqui do lado esquerdo do painel e o carro muda muito o comportamento dele, viu? E fica bem legal. Mas muito legal mesmo. A suspensão como é bem assertiva que falta é pista para a gente poder andar como a gente quer num carro como esse. 2008, na minha opinião, representa a grande mudança, mas a grande mudança da Peugeot no Brasil. A partir dele você pode cobrar muito mais, viu? Tenha certeza disso. Olha o volante como enrola fácil, mais fácil mesmo. Então, está aqui. A gente agora vai entender um pouco mais do consumo desse carro, inclusive, que aponta para uma faixa de 12 km na cidade. Mais ou menos como no modo de condução suave, né, gente? Se você acelerar demais, é claro que ele vai chegar na faixa dos 10. Mas a gente chegou a fazer uma média de 12 km. Isso é muito bom. Com gasolina, tá? etanol, bem menos. Vamos nós aqui enfrentando o dia a dia do trânsito aqui no Recife, conhecido como um dos piores do Brasil, viu? É jogo duro, mas isso tem muito a ver também com o comportamento do motorista. Vou ter certeza disso. É isso, Carona. A gente se fala. Até a próxima. Espero que você tenha curtido o vídeo e tudo aquilo que a gente entregou por aqui. Tchau, pessoal. Vamos divertir mais. tchau, 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 tchau Obrigado.